Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de jogar e eu sempre procuro ir bem, aproveitar bem a oportunidade, que não é sempre que a gente tem. E eu estou muito feliz, todo mundo ter ido bem, ter aproveitado cada momento, agora eu sou capaz de fazer o que é difícil. E a gente não está tendo muito tempo para treinar, então o que resta para a gente é o jogo. Eu acho que todo mundo feliz, bem-vindo e parabéns.